E aí, meus amigos guerreiros da Fiação, beleza? Eu recentemente postei um vídeo aí no Instagram, só para lembrar, se vocês aí quiserem mais informação sobre alicates, essas coisas, o Instagram nosso está bem movimentado, eles estão tomando conta lá e tem bastante conteúdo, creio eu que tem até mais do que o YouTube agora, tá? Eu estou com muito tempo de gravar o YouTube, então estou fazendo muito pouco para o YouTube e muito mais lá para o Instagram. Se vocês quiserem lá, é só digitar Gix, né, Gix Afiação, né, já cai lá no Instagram nosso lá, lá tem bastante dica do dia a dia lá, mais do que aqui no YouTube. Mas, eu vou dizer, é só Gix, eu não vou nem digitar Gix, digita Gix lá e já aparece. Então eu postei um vídeo lá no Instagram e um dos nossos colegas lá falou, cara, coloca no YouTube lá para a gente poder estar revendo esse vídeo diariamente, que é muito importante. Então eu vou fazer isso aí, tá? A mesma coisa que eu postei no Instagram, eu vou estar postando aqui. É sobre um probleminha que está fazendo muitas pessoas, se por acaso eu parar é porque chegou gente na oficina aqui, eu vou ter que atender, a oficina está aberta aqui. Muitos problemas novos que estão acontecendo aí, que estão deixando as pessoas de cabeça quente até desistindo do ramo da fiação. Não desiste, não. Como eu disse, a fiação é uma profissão que dá muito dinheiro e a vantagem dela é que é investimento único. Ou seja, você investe uma vez em treinamento e equipamento e depois é só lucro 100%. Se gastar, é por ano aí um rebolinho, 170 contos só. Para isso é só lucro. Então, esse problema está acontecendo aí, eu já tive casos aí de pessoas que já estavam trabalhando no ramo e de repente esse problema apareceu e ela tentou, tentou, não resolveu e desistiu e hoje está voltando aí para tentar novamente. É o problema do remonte da lâmina, da lâmina sobressaltada, do estralo. As pessoas tentam, tentam, tentam e às vezes não conseguem resolver esse problema. Alguns já sabem porque depois desse problema ter acontecido, a gente entrou em discussão aí, já resolvemos, mas muitas pessoas também não sabem. Eu tenho um pequeno desenho aqui da parte do alicate que nos interessa, somente da parte que nos interessa do assunto, que é a lâmina, a mesa e o eixo central. Então, o alicate é feito de algumas partes, essas partes que estão aqui mostradas é apenas o eixo, a mesa e a lâmina. Temos duas mesas, a superior e a inferior. Então, eu vou estar mostrando um alicate aqui no detalhe, para você saber. Nós temos uma mesa onde o pino é fixado e uma mesa onde o pino é somente encaixado para ter esse movimento giratório da mesa. Eu fiz um risco aqui na lâmina, você olhando o alicate. Oi? Só que eu não estou entregando hoje não, só na segunda-feira e terça. Ludmila, né? Tá bom. Porque eu vou ter treinamento amanhã, Ludmila, aí, a semana inteira. Tá bom? Eu que agradeço. Então, estava gravando aqui. Então, tá. Ó, você colocando o alicate com a lâmina para cima, eu fiz um risco aqui. Eu quero que vocês observem uma coisa. Eu vou mexer o alicate, ó. Vocês observaram que eu fiz um risco, né, na vertical. Ele se mexeu e o risco no centro do eixo não se mexeu. Por quê? Aqui é a mesa móvel, tá? Agora, o outro lado. Eu viro ele ao contrário, ó, e vou mexer. Tá vendo aí? Ó, mexeu todo. Por quê? Porque o eixo está girando junto. Beleza? Partindo desse princípio aqui, o que eu quero dizer para vocês? Está aqui. Vamos supor que essa mesa aqui e esse eixo é esse lado aqui, ó, tá? Esse lado aqui, ó, onde o eixo é fixo. Tá? O eixo e a mesa, eles são responsáveis direto pelo alinhamento, da lâmina, tá? Por quê? Porque a mesa que é encaixada aqui, quando ela se mexe, ela tem que ir à lâmina bater certinha com a outra lá. Ó, meu braço é a lâmina que encaixou, tá? Minha mão é a lâmina que vai encostar lá. O que que faz esse encontro ser alinhado? Alinhado é justamente o deslize, tá? Da mesa superior com a mesa inferior. E quem que dá esse paralelismo, esse deslize? É justamente o pino, né? Que é o eixo que está fixado na mesa inferior. Tá? Então, para que isso ocorra, né? Simetricamente, linearmente, para que as lâminas se fechem legal, o que que é necessário ter nessa montagem de mesa e eixo? É necessário que esse eixo esteja 90 grau nesse sentido, fixado em 90 grau nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido e lá atrás. Ou seja, esteja fixado em 90 grau zerado. Tá? Por quê? Porque a outra mesa que encaixa aqui, ela tem que apoiar em cima dessa mesa e girar no corpo desse eixo. Perfeitamente a ponto da lâmina se encontrar lá. Então, o que que acontece quando esse eixo não está alinhado aqui? Justamente ao contrário. Se esse meu eixo está inclinado aqui, ó, eu estou com a lâmina aqui, fixada aqui, certo? Se esse meu eixo inclina, a lâmina inclina também. Então, quando eu faço esse movimento, a lâmina sobe. Ela não bate certinho lá. Aí é onde você vai tentar, 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 afiar o alicate e nunca vai conseguir tirar esse estralo ou essa lâmina remontada. Porque o problema não está na lâmina. Está aqui. E você está teimando em tirar o problema aqui. Tá? É por isso que eu falo, pessoal. Quando vocês forem ter um treinamento, procure a grade do treinamento. O que que essa pessoa vai te dar de treinamento? Às vezes vocês não dão muita importância na teoria. Mas a teoria é nada mais, nada menos do que é isso. Aí vocês vão lá na prática, aprendeu a afiar bonitinho, sentou ali, o carinha pegou na tua mão, te ensinou bonitinho, e você vai embora e se defronta com um problema desse. Aí você não sabe. Você acha que é aqui. Aí você vai matar o alicate. Você vai diminuir o alicate. Vai pegar um outro, um em um outro, um em um outro. Vai sempre diminuir. Sabe o que você vai fazer? Parei de ser afiador. Não quero mais. Por quê? Porque você não sabia que o problema está aqui. hoje você fala, ah, isso aí eu já sei. Sabe porque descobrimos, tá? Mas não sabia. E dificilmente ia saber do jeito que eu estou explicando aqui. Mas como é que se resolve, Martins? Para de enrolar e me fala. Como é que se resolve? Bom, só existe uma maneira. Quando o eixo está desalinhado, você não consegue desmontar. Você até consegue desmontar isso aqui tudo. Mas dificilmente você vai montar e deixar ele alinhado no ventagral aqui. É tão fácil e tão simples e tão bruto o negócio que dá até vontade de rir. O que você vai fazer? O que nós encontramos depois que nós soubemos desse problema aqui? O que nós encontramos? Ah, 522 é o que mais aparece nesse problema. De vez em quando aparece no 777 também. E no 777, além desse probleminha, é raro aparecer. Hoje apareceu para mim aqui. Mas o 777 também tem um problema crônico, que é o desalinhamento da mesa. Aí é outra coisa. Depois eu vou falar disso. Mas no eixo, o que a gente faz aqui? Bom, a única saída que nós encontramos aí, e muita gente tem feito aí, tem dado resultado. Quando a gente tira a folga do alicate, ele trava, para a gente voltar a fazer ele ficar novamente com o movimento, a gente costuma pegar ele, colocar em cima de uma morcinha aqui, bater ao contrário, em cima de uma porca, para que o eixo esteja em deslocamento e com isso ele volte a ficar flexível. A gente não faz mais esse serviço de bater ele em cima da morsa nessa posição, porque danifica a lateral aqui e danifica o eixo. Certo? Certo. Só que nesse caso a gente vai meter o pé nas regras. A gente vai sim danificar ele. A gente vai colocar ele dessa maneira em cima da morsa e espancar ele aqui. Mas antes disso, a gente vai bater firme nessa parte aqui, para ele travar. Aí depois a gente vai colocar ele na morsa, na diagonal assim, e bater nele com o martelo nesse sentido aqui. Para quê? Lembra que eu falei que existem duas mesas? A superior e a inferior e um pino centrado no meio, que vai unir essas duas mesas, não é mesmo? Então, o que vai acontecer quando a gente bater na quina aqui? Essa mesa superior, ela vai ter um deslocamento para cá. Ela vai deslocar um pouquinho daqui. Ora, se tem um eixo no meio alinhando as duas, é natural que o eixo também dê uma entortada, porque você deslocou uma mesa. É isso que vai fazer o eixo que estava desalinhado, alinhar. Você vai fazer esse serviço, desceu a bagaceira nele, para ele poder alinhar. Isso quando você já perceber que isso aconteceu. Não deixa fazer três afiações, porque vai ser tarde demais. Aí você vai, além de bagaçar o alicate, você não vai conseguir fazer. Essa é a solução. Então, feito isso, você tira a folga novamente, tira a folga novamente dele, e pode afiar que vai dar certo, beleza? Chegou uma visita para nós aqui. A churra da minha menina, deixa eu colocar lá. Vamos lá, Manu. Aqui é que nem arca de noé, bicho. Tem papagaio, tartaruga, cachorro, gato. Fora esse gatão aqui, tem outros. Então, é isso que você deve fazer no alicate. Cinco, dois, dois. Beleza? Se você sabia dessa técnica aí, comente aí. Se você não sabia, também comente, tá? Vocês são muito preguiçosos para comentar, bicho. Eu me matando aqui para o meu serviço, vocês não comentam nada. Se eu desconfiar que vocês sabem de tudo, eu paro de dar dica e fecho o canal. Vou só ficar no Instagram. Estou avisando logo, hein? Bom, vamos para o 777. Eu falei para vocês o que o 777 tem. Esse é do 522, tá? Espero que eu tenha ajudado a quem não sabia disso daqui. Pode fazer que vai dar certo. Falou? O 777... Ele é um alicate de inox, igual o 722. É o inox do mesmo jeito. Ah, mas por que o 722 é bem mais caro que o 777? Bom, ele tem o cabinho mais detalhadozinho, dá mais trabalho para fazer. E outra coisa, ele vem acabadinho na mesa, vem tudo acabadinho aqui, né? Tudo bonitinho, pré-acabado, beleza. O 777 não, ele vem grosseiro, ele vem tipo brutão, né? Do jeito que ele saiu da forma, o cara pina ele lá e dá uma pré-afiação e manda. Com isso, ele vem irregular. Bem aqui, ele vem com um certo caroço aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Ondulação aqui e fora as irregularidades que tem na mesa aqui. O que que isso ocasiona? Ele ocasiona o esmagamento do corte. Vocês observaram, você vai pegar o 777, vai tirar a mola e vai fazer esse serviço aqui, ó. Vai tirar a mola, vem com o dedo bem suavemente e vai vir fechando. Você vai perceber que faltando um milímetro para a lâmina fechar aqui, ó. Vai ficar um espacinho assim e vai ficar meio duro de fechar. Está meio pesado. Esse peso é o quê? É o atrito que está tendo na mesa aqui, que está impedindo da lâmina vir com pressão e fazer o fechamento. Pode estar afiado o que for, o corte vai sair esmagado. Por quê? O alicate precisa estar livre para ele fazer isso e voltar. Ele não pode chegar com o corte e vir forçado. Aí o corte vai sair mascado. Ele vai cortar, mas vai ver que ele cortou mascado. Ele não tem aquela pressão lisa. Então é muito simples. Eu uso hoje o disquinho de corte, tá? Eu venho aqui com o disco de corte e corto isso aqui, ó. Tiro essa parte aqui, ó. Faço uma limpeza aqui em todos os flancos dele, tá? Eu faço aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui em cima. E do outro lado a mesma coisa. Aqui embaixo e aqui em cima. Aí eu, sem a mola, eu faço isso. Aí vocês vão ver como ele bate a lâmina tranquilo, assim, no dedo. Feito isso aí, pode afiar que dá certo. Se por acaso estiver remontando, o mesmo processo. Beleza? O mesmo processo. Bom, como eu disse, maiores dicas é só ir no nosso Instagram, digitar o quê? Gix, né? Só isso? Só isso. Vai no Instagram e já digita Gix Afiação, que todo dia eu tenho conteúdo. Porque essa aqui me faz toda hora gravar uns videozinhos rápidos aí. Como é o nome? Reels. Reels. E aí sai mais conteúdo do que aqui. Beleza? Valeu.